Meu amigo, como é que foi ontem o jogo? Tem gente aqui nos bastidores sofrendo ou comemorando a questão do Coriçabá. Diz que o Coriçabá está invicto, né? Como é que foi esse jogo do Coriçabá com o Autos? Está comemorando porque o Coriçabá perdia de 2x0 para o Flamengo e virou para 3x2. E ontem à noite perdia de 2x0 para o Autos e empatou de 2x2. Então está invicto mesmo? Pelo menos nesses dois jogos, né? Isso é o Elson, gente, é o nosso produtor aí, que também é repórter e que faz a narração desses jogos. Ele é Coriçabá doente. Vamos dar uma olhada então, como é que foi? Após 10 dias, a equipe do Autos voltou a entrar em campo pelo campeonato piauiense. O time alternativo do Jacaré recebeu o Coriçabá no estádio Lindolfo Monteiro, em jogo de prioridades extremas na tabela e marcado por dois tempos bem distintos. À beira do gramado, o técnico Carlos Rabelo viu camisa 9 Manoel ser protagonista na primeira etapa. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, após lançamento preciso do goleiro Marcelo para o baixinho Elielto. Ele recebe e cruza. Manoel toca a bola meio desequilibrado, mas consegue colocar para dentro. E quatro minutos depois, Manoel amplia a vantagem, aproveitando bola dentro da pequena área, após Vinícius Delamore tentar marcar já debaixo da trave. Mas é Manoel quem completa a jogada e faz o seu segundo e o segundo do Autos na partida. Autos 2, Coriçabá 0. Na segunda etapa, o Jacaré volta desatento. A equipe desconta aos três minutos, com camisa 10 Vinícius, que recebe a bola e toca meio no susto para dentro do gol. E o gol de empate, que estava amadurecendo, sai aos 42 minutos dos pés de Cássio. Marcelo ainda tenta a defesa, mas a bola já tinha entrado. Fim de jogo, tudo igual no Lindolfinho. Aí vamos para a classificação? Vamos, vamos dar uma olhada aí como é que está a situação de momento no campeonato. Fluminense líder com 25 pontos, 4 de julho, 20 autos agora. Tem 15, ganhou 1 ponto apenas ontem. O Riva 14, Parnaíba 14 também. O Coriçabá saiu da zona de rebaixamento, 9 pontos. O Erense perde no saldo de gols, 9. E o Flamengo, 1 ponto. E hoje à noite tem jogo. Hoje no Estádio Albertão, 7 horas da noite, Riva e o Erense. Sábado, Fluminense e Autos, com transmissão da TV Cidade Verde a partir das 17h30. E no domingo, o Clássico do Sul, lá em Floriano, Coriçabá e o Erense. É isso aí. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, Gidmo. Obrigada.